Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo, nossa Umbanda. Aqui nós estamos presentes com vários irmãos, que sempre estamos juntos, procurando levar a informação de Umbanda. Hoje nós vamos tratar de um tema que, no sinal, até foi engraçado a gente ter feito esse tema, o encarte e tudo mais, que são os super médiums. E hoje nós estamos aqui com a presença da Luana, Maurício Melo, do Canal 1 Bandeiros, a Diene, a Valkyria, deixa eu corrigir aqui, Valkyria, a Nélis, que está lá no Uruguai, a Neide também, ela está lá com a sua imagem, e nós estamos com esse. Está faltando a presença de mais algumas pessoas que, com certeza, vão entrando conforme a nossa reunião vai desandando. Vai desandando? Não, vai andando, né? Então a nossa ideia hoje é falar um pouco dos super médiums. Desengradável, quem é? Acabou de chegar eu, vamos ter o incrível Hulk. Nós temos o Thor. Nós temos aí a Mulher Maravilha. Temos também a nossa... Estamos ouvindo bem baixinho, viu? Temos a Vilva Negra. Vamos de ferro. Está faltando alguns aí. Eu estou até com a musiquinha do Incrível Hulk. Gente, mas está... Rapaz, está muito baixo isso aí. Vocês estão ouvindo ele bem ou está baixo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Isso aqui é quente para danar, mano. Se o meu sobrinho souber que eu roubei ele... Se o meu sobrinho souber que eu roubei ele... Vamos lá. Parece a mosca varejeira, né? Mosca varejeira. Só se pôr de costas. Pronto. O David Berner voltou. Vamos lá, gente. Vamos falar do tema de hoje. Já comecei aí já a introdução do nosso vídeo. E quero agradecer a todos que estão assistindo e deixando seus comentários lá no nosso canal. E muitas pessoas estão gostando, querendo participar. Em breve a gente vai abrir as portas para vocês participarem também. O grupo PinoZoo tem um objetivo de tomar informação. Hoje nós trouxemos o tema super médio. O que é o super médio? Nós temos aí... Nós vemos no nosso dia a dia, tanto nos terreiros, quanto nos centros espíritas, em outros lugares também, o super médio. Eu queria dividir hoje o tema em duas partes. Tá, Pai Ronaldo? Você vai me ajudar a falar sobre esse tema? O Pai Erci também? Até mesmo o Maurício. Todos vocês podem ajudar. Eu queria dividir em duas etapas esse tema de hoje. A primeira do super médio é falar sobre aquele médio referente ao ego, a idade, o orgulho. E o super médio oculto. Tem alguma televisão aí ligada? Vamos descobrir. Bora lá. Então, essa segunda etapa seria os médios, super médios ocultos. Esses que a gente não conhece. e nós estamos aí vivendo uma fase um pouco, a gente pode até englobar em várias situações o que acontece. Os médios que enchem o peito para dizer da sua própria mediunidade, das suas habilidades mediúnicas, da sua incorporação, da sua... Na semana passada a gente falou sobre mediunidade, isso que é legal. E hoje nós trazemos esse tema para que possa avaliar também referente à mediunidade. Algumas pessoas levam essa qualidade mediúnica como se fosse um poder. Como se só ele tivesse esse poder e os outros não chegam aos pés dele. E esse poder faz com que ele possa mudar a vida das pessoas, mudar em todos os sentidos. E com certeza ele não trabalha sozinho, ele trabalha com as melhores entidades, as super entidades. E somente as entidades dele podem resolver os problemas pessoais das pessoas. Será que isso não está levando esse médium a um ego, uma vaidade? De repente, até mesmo no livro dos médiums, se eu não me engano, fala sobre a perda e suspensão da mediunidade. Isso não leva a essa situação? O que leva o médium, então, a ter essa vaidade, esse ego tão aguçado? Nós já sabemos. Para economizar mais ainda o tema, o texto que eu escrevi lá no Facebook, um texto pré-vídeo, para dar ênfase para o que a gente vai falar, se todos leram legal, se não leram, vai lá e lê. Para o que leva esse médium a despertar essa vaidade, esse ego sobre as suas qualidades mediúnicas? Alguém tem ideia, mais ou menos, o que pode levar esse médium a sofrer isso? Porque eu acho que é um dos defeitos que praticamente a gente pode ter, pode dizer abertamente que todos os médiums têm. Aquele médium que não tem ego, que não tem vaidade, nem sequer um mínimo, aí eu acho difícil. Mas, o que leva esse médium a sobressair, a querer sobressair sobre outros médiums? Alguém? Olha, primeiro, eu acredito que seja o orgulho, a vaidade e muita falta de orientação. Quando o médium, o melhor, o neófito chega ao terreno de Umbanda, a primeira coisa, uma das primeiras coisas a ele ser orientado no decorrer da sua permanência é justamente falar sobre isso. O perigo que é lidar com as entidades, lidar com a mediunidade, lidar com o público, porque quando as entidades começam a se manifestar, o neófito já está firme ali com as suas manifestações e começa a ter resultado positivo dos trabalhos que as entidades através dele realizam, começa a vir elogios por parte dos consulentes e por parte do próprio grupo médium único. E aí o cara está sendo mal orientado e ele já tem uma tendência ao orgulho, à vaidade excessiva, então ele acaba se deixando levar para essa situação. E tem muito consulente que gosta de dar presente para o médium, independente do que seja. Aqui no terreiro eu cortei. Tinha uma consulente que ia trazer presente para a entidade X, entidade Y, eu cortei esse negócio porque o caso justamente disso, do perigo que pode levar ao médium a esse tipo de vaidade, achar que ele é capaz ou as entidades que trabalham através dele, seja capaz de ver tudo e qualquer problema. Então eu acredito que seja muita falta de orientação do pai ou da mãe que esteja à frente. E não tirando a responsabilidade do médium, jamais. Grande parte é a responsabilidade dele mesmo. E no próprio livro dos médiums, como você falou, existe a suspensão da mediunidade. E no livro dos espíritos fala sobre a questão moral do médium. O quanto temos que estar trabalhando o nosso interior para que possamos nos conhecer e permitir que as entidades venham e façam o trabalho que elas têm que fazer sem elevar o nosso ego. Mas também como você falou, Alex, dizer que nós não temos, nós estaríamos mentindo. Porque eu me sinto extremamente feliz quando as entidades que me assistem, que assistem os consulentes, ter um resultado positivo, não tenho dúvida, eu fico muito feliz. Mas eu não posso permitir que isso me influencie a tal ponto que eu me achar que eu sou tal cara. Aí eu acho que existe uma diferença. Você ficar feliz com o resultado dos trabalhos, mas não se permitir que você é o caro que as suas pessoas não, que as entidades que te orientam e que se manifestam através de você, sejam as entidades fora de série ou superentidades, né? Porque não tem. É como eu falo aqui no terreno, eu sou sacerdote não porque eu quis, mas porque eu fui levado a isso. Mas as entidades que me assistem não é melhor que as entidades que assistem vocês. Com o tempo, as entidades que trabalham com vocês vão fazer a mesma coisa. É porque vocês estão iniciando o desenvolvimento da sua mediunidade. então existe um pouco de insegurança de vocês ainda. Mas quando vocês estiverem firme, vão fazer a mesma coisa ou até muitas vezes muito mais que isso. Então fica tranquilo, só tem que estar orientando aos poucos, né? É isso, acho que o caminho é mais a orientação. Exatamente. Você falou sobre o que, eu perguntei o que leva, você falou sobre elogios, presentes dos consulentes e também, muitas vezes, que a gente se sente feliz pelos resultados e isso também, por um lado, acaba levando o médium referente a ter esse gostinho, né? De achar que eu fico feliz pelo resultado, mas você deu um outro lado. E mais alguém? Liberado aqui. Fala aí, Pai. Duas coisas. Primeiro, o livro dos médiums é o capítulo 220, tá? Tá com o livro aí? Oi? Tá com o capítulo aí? Não. Mas eu pego, já. Tá na cabeça. Opa! Manda bala! Tá, e outra coisa. Bom, vamos lá. Então, outra coisa que a gente só precisa também ficar bem atento no negócio, às vezes, também, não é o médium que se julga um super médium, mas sim, as pessoas da assistência, até mesmo os próprios médiums podem julgar um pai de santo, um super médium. Isso aconteceu comigo. Uma vez, eu estava no hospital, né? Eu tinha acabado de infartar, né? E uma pessoa mandou uma mensagem no Facebook, né? Falando pra mim, assim, ô, eu tô com um problema assim, assim, assim e tal, não sei o quê. Falei, ô, agora não dá pra mim ver isso, porque eu infartei. Ela falou assim, onde já se viu um pai de santo infartar? Então, quer dizer, o pai de santo não pode infartar, o pai de santo não pode gripar, o pai de santo não pode ter problema financeiro, o pai de santo não pode nada. Não, não pode. Porque senão, ele não é um pai de santo, então ele tem que ser um super médium, nesse caso. Outra coisa que o Erci falou que eu concordo com ele em partes. Assim, eu sou totalmente contrário, por exemplo, uma pessoa de assistência dar um presente para um médium. Agora, ela levar alguma coisa para a entidade, eu já não sou contra, não. Eu sou contra dar presente para o médium. Uma vez também aconteceu isso comigo, eu já contei até isso daí no nosso programa do Zoom, não lembro qual, uma pessoa chegou lá no terreiro que eu trabalhava muito feliz, não sei o que, chegou com um presente para mim. E eu pensei assim, não, minha senhora, a senhora está enganada, quem fez o trabalho para a senhora não fui eu, foi a sua capa preta. A senhora tem que dar o presente e se a senhora tiver que dar, é para a sua capa preta, não é para mim. Ela falou, não, mas é que se você não estivesse aqui, a sua capa preta não estaria. eu falei, mas se eu não estivesse aqui, o seu capa preta não estaria, mas estaria algum outro eixo que iria fazer o mesmo trabalho para a senhora. Eu falei, então não é para mim que a senhora tem que dar, se a senhora quiser dar alguma coisa, dê para o terreiro, dê para a entidade, mas não para mim. Achou, Alex? Você falou capítulo? Perda e suspensão da mediunidade, né? O que eu tenho aqui são... Não, peraí, 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 peraí. Você foi em qual? Qual capítulo? O capítulo dos médiuns. Tá, qual capítulo? Eu estou no capítulo 19, peraí, capítulo 18. Ah, desculpa, não é capítulo, é... É a página. Não é página que se diz, é... A Influência Moral do Médico, 294, mas não era esse que eu queria, não. Eu queria... É 220, é 220, mas não é capítulo, é... Peraí que eu vou lembrar como que é que está aí, é... Pergunta e resposta. Isso, deve ser pergunta ou 220? Tá aqui, vamos lá. É coisa pequena. A faculdade de mediunidade... Pequena? É pequena. Eu fiz um vídeo sobre isso, pô. Ô, seu livro dos médiuns está com defeito, meu. Não, a leitura é um pouco longa, assim. Ah, bom! Podem os médiuns perder a faculdade que possuem, né? A pergunta, isso frequentemente acontece quando que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas verifica a interrupção passageira, que cessa com a causa que produziu. Bom, o resumo disso aqui, que nem você falou, que é comprido, mas o resumo, muitas vezes, é o que leva... Tanto é que tem outro capítulo muito legal aqui, que é a questão moral. Então, eu fiz uma palestra sobre questões morais e sobre esse assunto, que é justamente o foco para evitar que o médium se deixe levar pela vaidade e pelo ego. O Erci falou sobre a questão dos presentes, eu acho que o presente dado para uma entidade ou para a casa, como um charuto, uma garrafa, é como uma forma de gratidão, acho até válido. Agora, o médium receber... Eu já vi a entidade receber uma garrafa de bebida, que eu não lembro qual que era, e sendo que a casa não permitia bebida, e aí o médium, a entidade não queria beber naquele momento, e aquela situação ficou muito chata. É mais médium do que a entidade, porque a entidade conhece as regras da casa e vai respeitar. Agora, o médium, quando ele desencorpora e vê que tudo aquilo que a entidade dele ganhou, é também um alimento para o ego. Se ele não tiver uma questão moral, ética, religiosa, saber que aquilo foi dado, e ele não é para ele, mas sim para a entidade poder utilizar para o trabalho espiritual que a pessoa, uma questão de gratidão, deu, ele vai ter o equilíbrio e vai evitar que a vaidade tome a frente. Mas, são pouquíssimos médiums que se deixam, que se vigiam nisso. Muitos médiums acabam se deixando levar porque acham bonito, porque a Umbanda também tem esse lado bonito, esse lado que mexe com a gente, com a nossa, digamos assim, com aquilo que se torna bonito para a Umbanda, aquilo também a gente quer fazer bonito. Então, médiums que acham que é necessário ter, por exemplo, eu estou com uma situação muito difícil que às vezes a gente está cortando mal pela raiz. Alguns médiums, por exemplo, que estão em desenvolvimento começam a ter a roupa, a pombogira tem a roupa, o eixo tem a capa, tem a cartola, tem seus elementos, tem a taça mais bonita e muitas vezes mais bonita do que a pombogira da casa ou o copo mais bem cheio com o uísque mais caro do que o eixo da casa. É lógico, eu quero dar o que é melhor para o eixo. Sim, mas o médium de desenvolvimento quando ele é educado dessa forma é uma visão minha, viu gente? Eu não acho que isso seja generalizado, mas é uma visão minha. O médium de desenvolvimento quando ele desenvolve já baseado nas questões materiais, nessas questões elementos bonitos, ele com certeza vai seguir por um caminho onde ele vai dar mais ênfase para o ego, para a vaidade do que pelo resultado do trabalho. Então, eu geralmente como eu sou responsável por desenvolvimento mediúnico de médios que estão começando, muitas vezes o médium ele traz as coisas, traz as suas coisas, traz as coisas das entidades, aí começam a trazer taça, champanhe, bebida, uísque, cartola, capa, é não sei o que, é isso que lá, e traz um monte de coisa, aí o que eu faço? legal, tudo isso aí para as entidades, é, para as minhas entidades, ótimo, deixa de lado, vocês vão trabalhar sem por enquanto. Mas como assim? Vocês vão trabalhar sem por enquanto. Já vai. Vocês vão pelo menos, pelo menos de seis meses a um ano sem precisar disso, eu quero sentir que é mais a entidade do que o médium. Eu quero saber se a sua entidade ela quer aquilo ou se é necessário ter aquilo. É diferente. então o médium ele começa então a ele ter a conexão com as suas entidades e entender o objetivo da mediunidade dele. O objetivo pelo qual ele está ali e não pela qual ele quer mostrar a sua mediunidade. Então tem muitos médiums desses. Esse foi o ponto principal do tema que eu sei que presentes, elogios, nossa, elogios, eu já passei por isso e falo, olha, vários, vários consumentos passaram, esperava eu desincorporar para chegar em mim lá fora e falar, Alex, vem cá, oi, nossa, você tem uma luz, você tem uma mediunidade muito bonita, a sua entidade, eu passei com ela, nossa, que preto velho lindo que você tem. E eu só assim, oi, ótimo, passava mais um mês depois, a pessoa, uma outra pessoa ou até a mesma pessoa vinha e elogiava de novo e eu fazia assim, que legal, estou ficando bom nisso. até que a gente tem que sofrer uma queda para aprender e eu não escondo isso de ninguém, entendeu? A gente aprende com isso, a gente acaba tomando umas quedas e entendendo que as qualidades mediúnicas que a gente tem são qualidades que cabe a mim entender, estudar e pôr em prática. Aí hoje, por exemplo, teve uma vez que a entidade me ensinou, veio uma pessoa que trouxe sete charutos, sete charutinhos, falou, o senhor está aqui, é para o senhor. Aí ele falou assim, obrigado, graças a Deus, agradeço a sua gratidão, olhou para a gira, tinha sete eixos trabalhando, contando com ele. Olha como a espiritualidade é legal. Contando com o eixu que trabalha comigo, mais seis. Ele pegou o cambone e falou, dá um charuto para cada eixu da casa. E aí o consulente ficou sem entender, ficou sem pensar, aposto que ele deve ter ficado pensando, mas eu dei para você, você está dando para os outros? E aquilo ficou na minha cabeça como uma, uma aula, uma lição, porque sem esses eixus, sem essas entidades que estavam ali presentes, ele não estaria lá. Pode falar. Viu, Alex? Esse negócio de indumentárias aí é complicado, porque sempre dá uma cutucadinha na vaidade do médium. eu mesmo, o meu compadre, ele demorou, acho que uns sete anos depois do coroamento para usar um chapéu e uma capa. Sabe? O chapéu não, porque ele sempre usou, mas a capa para poder usar, mesmo depois do coroamento do meu caboclo, eu acho que ele ficou uns sete anos para poder usar. sabe? E todos os eixus normalmente aqui na nossa região usam capa, cartola, bengala, etc, etc, etc. Mas nem por isso quer dizer que tu tem que entrar nesse ciclo. Que nem tu falou, tem que ser por merecimento da entidade ou necessidade. Isso aí tem que entender. outra coisa que eu acho bem importante é que haja uma certa descrição e cuidado após os trabalhos, né? Porque a própria corrente fica comentando e discutindo os resultados dos trabalhos da noite, o que o consulente falou, os comentários lá na assistência dessa ou daquela entidade. Inevitavelmente alguém vai se envaidecer. Sabe? Então, tipo, eu acho que tem que ter um certo grau de até segredo, né? Porque não o que acontece ali na gira não precisa ficar comentando, né? O que for nosso, o que for pra nós saber, com certeza a entidade vai revelar, né? Então, nada mais. Eu acho que tem isso tem que ter bastante cuidado. Perfeito. O pai Ronaldo. A Nera está na frente. Quem? Ah, peraí, peraí. A Nera, depois eu falo. Eu tenho uma pergunta pra você, pode ser? Posso parar? Pode falar. Pode falar, estamos. Gostaria que alguém faça as diferenças entre super médium e médium omnipotente. Eu mesmo? Qual é a diferença? eu acho que aí já pegou um pouquinho mais pesado. Médium, né? É. Porque super médium... Há muita causalidade entre super médium e médium omnipotente, certo? É, porque o super médium seria uma coisa abaixo do omnipotente, né? Aquele lá já é o médium supremo, né? Mas eu acho que tem muitos deles, né? É a mesma coisa do cara que recebe o chumaiorão. Ele chega no terreno, ele nunca foi no terreno na vida dele, ele chega a primeira vez que ele chega no terreno, ele chega e fala assim, eu recebo o chumaiorão. Fala lá, Léo, eu já soube isso. Posso falar? Pode. Duas coisas. Bom, primeiro, essa história do charuto do... do Alex, me lembrou muito uma vez também que o seu capa preto ele ganhou um monte de conhaque. Aliás, desculpa, foi o seu Zé. Ele ganhou um monte de conhaque, mas um monte, né? Aí o que que ele fez? Ele também ele saiu distribuindo pra todo mundo. Só que o Cambono ele perguntou pro seu Zé. Falou assim, mas foi o senhor que ganhou. Ele falou assim, mas eu trabalho numa corrente, eu não trabalho sozinho. Não fui só eu que fiz. Foram todos. Então, nada mais justo do que repartir com todos. E ele saiu distribuindo. Outra coisa, vocês falaram de indumentária, capa, por exemplo, né? A filha da Valkyria, ela trabalhou aí, eu acho que uns quatro ou cinco anos com o seu João Caveira sem capa. Esse ano é que a gente foi lá e comprou uma capa pro seu João. Sabe? Ele ficou muito agradecido. Mas... E ele falou, não precisava. a minha capa, ela está do lado espiritual, mas eu aceito com muita honra. Sabe? Então, quer dizer, o que que acontece? Aí a gente vê que não existiu aquele negócio de vaidade, de eu vou procurar na internet pra ver como que o meu Exu se veste, como ele não se veste, não sei o quê. O pessoal, ele se esquece muito de um negócio. É como o Maurício mesmo falou, no nosso terreiro também. Por exemplo, a Valquíria trabalha com o seu Caveira, ele usa capa. O seu João agora está usando capa. O seu capa preto usa capa. Mas ele sempre fala assim, se não tiver a minha capa aqui, eu não vou brigar. Porque a minha capa, eu uso mais ela no campo espiritual do que aqui no campo material. No campo material, é pra o pessoal enxergar. Só que eles não sabem o que tem por dentro da minha capa. Não sabem qual que é o mistério que tem na minha capa, na minha cartola. Essas coisas assim. Só que você pega o médio novo, eles pensam que é só pra vestir, tudo bem. Não conhece, não sabe mistério. Então, o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu uma vez, que eu peguei e falei assim, tá bom, você quer uma capa pra quê? Ah, porque meu Exu pediu. Ele pediu pra quê? Me explique. Eu quero saber, chama teu Exu aqui, que eu quero falar com ele, que eu quero a explicação do pra quê que ele quer a capa. Aí o médio já fica meio assim. Aí eu te pergunto, veio da cabeça do médio ou veio do Exu? Ó, Kyria, deixa eu ver a voz dela. Primeira vez que ela vai falar no nosso Zoom, hein? A minha combagina, Dama da Noite, ela usa roupa bonita dela, vestida, roupa, sapato, todas as fundamentais dela. Porém, ela só usa em festa. Porque ela fala que não há necessidade de estar se mostrando pra ninguém. O trabalho dela é feito com a roupa branca, preta. Eu, estando vestida, bem bonitinha, arrumadinha, é o suficiente. E o trabalho dela, junto com todos da casa, é o suficiente. Não ela precisa se mostrar bonita, pintada, com charuto, com isso, com aquilo. Ela junta todo mundo e tá todo mundo fazendo a mesma coisa que se ela tivesse toda com aquela indumentária toda dela, ela iria fazer do mesmo jeito. Perfeito, perfeito. A questão da roupa, muitas casas gostam de mostrar, até mesmo pra que as pessoas possam ver e se identificar com aquilo que está sendo trabalhado. Uma outra situação da roupa é o que o pai Ronaldo falou, o objetivo daquilo. Muitos médicos não sabem o objetivo. Do chapéu do preto velho, do chapéu do marinheiro, do chapéu do boiadeiro, da perna do caboclo, do boné do erê. Engraçado que são elementos que estão sempre na cabeça. Nunca pararam pra pensar que isso tem um significado. Eu ia falar isso depois. Um fundamento, né? Não, tem um fundamento. As entidades terem um elemento ali na cabeça, mas eles querem o quê? Eles querem a cartola mais bonita? Eles querem... Eles não querem uma... Como é que chama? O do marinheiro, aquela branquinha? A cap. Eles querem a capa do capitão mesmo. A capa do capitão. Eles querem aquela mais... Eita, capitão... Com a cobertura. É, com a cobertura. Com a cobertura. Hoje eu chamo-se com a cobertura o negócio do marinheiro. Valtam dois minutos. Vai lá. Só vou deixar uma pergunta aí pro pessoal. Já que o Alex falou tanto em chapéu, cartola, o chapéuzinho do marinheiro que eu também não lembro o nome agora. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês. Vocês sabem por quê de tanto esse negócio de chapéu? Ou não? Use aquela boca. Eu ia falar pro próximo bloco, é claro. É isso aí. Não perca o nosso próximo bloco agora e na sequência fiquei faltando um minuto e meio. Mas vamos encerrar agora pra o pessoal poder entrar. Não saiam daí, hein? Nós vamos recomeçar nossa transmissão. O que que você... Então, encerra. O que você... Obrigado.